Olá, aqui é o Victor Palanti, nesse vídeo vamos analisar o creme de amendoim tradicional da marca 3VS, tá? Oh yeah! Então aqui a gente tem o produto, a embalagem dele, então já fala que é zero açúcar, 100% amendoim, zero adição de óleo, sem corantes, né? Então aqui fala um pouquinho mais dele e tal, propaganda, fonte de energia, aí tem vitamina, sei o que. Beleza, aqui é a tabela. Então na tabela a gente tem porção de 15 gramas, 3.5 de proteína, 8 de carbo, 7 de gordura, sendo 1.3 gordura saturada. E aqui a gente tem de ingredientes amendoim torrado, portanto é um alimento que não vai nada além de amendoim, então é o que se espera de uma pasta de amendoim mesmo, mais roots, né? Mais pura, até adicional. Então tá, beleza. O que eu achei um pouco estranho é ter 8 gramas de proteína, isso eu achei um pouco estranho, não sei se a tabela está correta, tá bom? A gente até poderia entrar em contato com eles, por conta de, se for apenas amendoim torrado, não faz sentido ter 8 gramas de carbo. Então se eu tiver alguma atualização eu coloco aí no YouTube pra vocês. De resto, 7 gramas de gordura tá dentro, 3.5 de proteína tá dentro, tá? Então é um produto aí que entrega uma tabela bem legal. Esse também tem aqui creme de leite condensado, creme de avelã, então eles tem outros produtos também bem interessantes. Vamos só dar uma olhada aqui no creme de avelã, por exemplo, né? Que seria uma opção a Nutella. Então aqui realmente a gente tem óleo vegetal, avelã, cacau, maltodextrina, leite em pó. Então não tem o... tem gordura, né? Tem 4 gramas de gordura, sendo 0.7 saturada, 4 de carbo. Então até o creme de avelã aqui dá pra encaixar na dieta se você colocar certinho a questão dos macronutrientes no seu todo, né? Se você calcular certinho, até o creme de avelã deles dá pra encaixar. É uma marca bem legal, parece bem interessante. Vale a pena aí se você quiser experimentar novas opções, dá uma chance pra eles. Beleza? É isso então. Muito obrigado. Clique no link aí na descrição pra você conhecer pastas de amendoim e fazer a sua escolha. Aproveitar os melhores preços e descontos. E eu te espero no próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.